Bom dia, senhores galistas de todo o Brasil, feliz dia dos pais a todos. É o que deseja Afonso Machado e todos que fazem o canal Afonso Machado Jornalista. Esses três frangos que vocês estão vislumbrando aí, são três garotos propaganda galotos, né? Fica melhor assim, né? Três galotos propaganda do canal Afonso Machado Jornalista. Desculpe aí, porque estamos bastante emocionados, pois hoje é o dia dos pais, né? E nós nos emocionamos muito, pois somos muito apegados aos nossos pais, tanto a papai como a mamãe, né? E os dois já partiram para o mundo espiritual. Seu Gerardo Marinheiro aí, grande galista, motivo pelo qual o nome desse estúdio aqui é Estúdio Marinheiro, né? O Estúdio Marinheiro. Veja, é o rap do Preado Reino, não deixem de ver, viu? O rap do Preado Reino no YouTube, onde nós homenageamos, documentamos o galismo cearense e registramos aí os nomes dos galistas que fizeram história nas décadas de 50, 60, 70, 80, 90, até o iniciozinho de 2000 no rap do Preado Reino. É só digitar R-A-P do Preado Reino. Mas, meus amigos, o nosso principal objetivo aqui é desejar a todos os galistas e preás de todo o universo um feliz dia dos pais. Aí você diz, já está com três galinhas, né, Afonso? No estúdio, são três galotos, propagandas do canal Afonso Machado, jornalista. Quando eu quiser fazer um vídeo que necessite a presença do galo, que é a razão principal do galismo, então eu não vou mais estar incomodando os amigos, né? Porque aí é na casa de um, na casa de outro, às vezes até meia-noite. Eu cheguei a ligar para amigos meus, meia-noite, pedindo um galo para fazer filmagem e eles nos cederam, entendeu? Porque são amigos, né? Vocês sabem que o galista é amigo do Preá. Então o Preá Afonso Machado sempre foi atendido aí pelas solicitações que fez aos amigos, mas achamos por bem contratarmos, né, esses galotos, propagandas para o canal Afonso Machado, jornalista. Pois antes que eu desativasse os comentários, um cidadão fez um comentário dizendo você não é galista, nem Preá, você anda mendigando galo de porta em porta. É, aí eu não me zanguei porque a virtude dos sábios é compreender a, digamos assim, a inocência, né? A inocência dos inocentes, né? Plenar chicando aqui. Mas eu fiquei um pouco triste da forma que ele colocou. Teve outros comentários também que nos deixaram bastante tristes. Nós preferimos desativar os comentários. Quem gosta, bota um dedinho para cima. Quem não gosta, bota um dedinho para baixo, assim fica melhor. Assim ninguém ofende ninguém, porque eu não sou de ofender ninguém. Ou eu faço um vídeo para elogiar, ou faço um comentário para elogiar, que para criticar de uma forma destrutiva eu jamais o faria. Por quê? Porque eu tento ter vergonha, né? Tento ter uma personalidade de homem de verdade, de Preá de verdade, de galista de verdade. E quem é Preá de verdade, galista de verdade, homem de verdade, não manda falando mal, nem criticando ninguém. Se eu não gosto de um vídeo, eu simplesmente não assisto. Eu não tenho coragem nem de botar um likezinho, o dedinho para baixo de um vídeo que eu não gosto. Eu simplesmente não assisto. Quando eu não estou gostando, eu passo para outro. Está entendendo? Como o grande Raul Santos Seixas, o pai do rock brasileiro, né? Que estará aniversário, dia 21 de agosto agora, estará completando exato 30 anos da partida de Raul Santos Seixas. Ele que desencarnou em 21 de agosto de 1989. Ele que morava, nasceu e se criou na rua 7 de setembro, em Salvador, Bahia. E nasceu em exatamente 28 de junho de 1945, em Salvador, Bahia. Filho de Raul Varela Seixas, engenheiro da Refeza. E Maria Eugênia Santos Seixas, dona de casa. Tem um único irmão que até hoje está vivo, é justamente o Plínio Santos Seixas, que é engenheiro físico nuclear. Então, eu passei muitos anos fazendo programa de rádio, chamado Carpinteiro do Universo, as melhores de Raul Seixas, com produção, apresentação e as mixagens de Afonso Machado. E o Raul Seixas tem uma música chamada Se o Rádio Não Toca. Aí ele diz exatamente isso da música. Se o rádio não toca, a música que você quer ouvir é muito simples. É muito simples. É só mudar a estação, é só gerar o botão. Então, se você vê um vídeo que você não gosta, rapaz, não bote um dislike não, não bote um dedinho para baixo não. Passe, mude a estação, vá ver outro vídeo, tente encontrar outro. Procure só elogiar, vamos procurar só elogiar o nosso próximo, o nosso próximo, porque a nossa vida aqui é passageira, a verdadeira vida é eterna. Assim nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Cristo Jesus e o Filho Maior e nosso irmão maior e o Filho Maior de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todo o universo. Então, vamos procurar amar o próximo e orar pelos nossos inimigos. Foi assim, foi isso que nos ensinou Cristo Jesus. No mais, desejar a todos vocês que estão nos vislumbrando, através do canal Afonso Machado Jornalista, exatamente no Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais. de saúde, felicidade, muita paz para todos os galistas e preás de todo o universo. E, obviamente, a quem não participa do galismo também, paz, saúde e felicidade para todos os papais do universo. É o que desejamos todos nós, preás, todos nós galistas de todo o universo, para todos os papais do universo. Valeu Deus, nosso Pai Maior, valeu Jesus Cristo, nosso irmão maior, valeu Sérgio Machado, que está aqui do nosso lado, que já foi, é, hoje uma sobrinha neta, de apenas, quantos anos ela tem? Dois anos. De três aninhos, já desejou um feliz Dia dos Pais para o Sérginho. Ele ficou muito feliz disso, esse foi o meu maior presente do Dia dos Pais. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, feliz Dia dos Pais, universo!